Coloquei essa música agora, que se chama Runaway, porque ela marcou muito minha vida, o início do blog, quando eu criei, e tem tudo a ver com o que a gente vai discutir hoje, né? Então, separa a tua pergunta, que nós vamos discutir hoje como eu consegui tornar o meu blog de viagens um negócio, tá? Eu quero todo mundo participando, junto comigo, porque essa live é muito especial, tá? Eu vou dividir com vocês coisas importantes dessa minha trajetória, como que eu comecei, lá em 2014. Agora, no dia 1º de novembro, o blog completa 4 anos, tá? Então, são 4 anos de trabalho. Oi, Thierry! Bem-vindo, querido! De muito esforço, de muito estudo, tá? E de muitas parcerias, porque a gente não faz nada sozinho, tá bom? Então, vai ser um bate-papo entre eu e vocês, por favor, perguntem, porque eu preciso que vocês perguntem. Bom, como eu já disse pra vocês, eu trabalhei no mercado financeiro durante 14 anos. Eu comecei bem jovenzinha, tá? Com 16 anos na nossa caixa. Eu fiz estágio lá durante quase 2 anos. E depois eu entrei no Banco Safra. Trabalhei no Banco Safra durante quase 6 anos. Depois eu fui viajar um tempo, voltei e entrei no Banco Itaú. Então, eu trabalhei em instituição financeira praticamente a minha vida inteira, tá? Até os 30 anos. É, até os 30. Foram 14 anos, gente, me dedicando, estudando, porque trabalhar no mercado financeiro é bem complexo. A gente tem que ser muito atualizado e sempre em busca de novas informações e novos mercados, né? Isso é constante. Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Porque parece que essa luz aqui não tá muito boa. Deixa eu subir aqui, acho que melhorou, né? Bom, vamos continuar. Aí, o que aconteceu nesse tempo todo? Quando eu estava com 12 anos de banco, mais ou menos, na verdade eu vim pra São Paulo, porque eu sou de São José do Rio Preto. Na verdade eu sou de Uxoa, de uma cidadezinha de 10 mil habitantes, né? Eu trabalhei um tempo em Rio Preto. E quando eu vim pra São Paulo, eu recebi uma proposta pra vir trabalhar no banco aqui em São Paulo e foi muito legal. Foi onde deu uma transformada na minha vida. Depois de um período aqui em São Paulo, a instituição onde eu trabalhava, ela sofreu uma readaptação, ela se reestruturou, né? Mudou várias coisas e eu tava com muitas dificuldades. Foi então o que eu fui fazer? Eu fui fazer um processo de coaching. O coaching, gente, ele serve... Oi, Eli, querido! Bem-vindo! Ju! Beijo! Obrigada por terem entrado! O processo de coaching, pra quem ainda não conhece, é um processo que a gente faz pra várias coisas na vida, tá? Isso é bem amplo, não é só pra quem quer mudar de carreira. Tem pra coisas da vida pessoal também, tá? Então, naquele momento, como eu não sabia o que eu queria fazer, eu tava passando por um momento muito complicado. Eu tava bem no meu trabalho, eu batia todas as metas, que a gente tem que bater as metas, né? Fazer tudo bonitinho e nas minhas horas vagas, eu comecei a fazer o coaching, então. Uma vez por semana, na verdade. Eu saía do banco e comecei a fazer o coaching. O coaching começou a me ajudar a entender um pouquinho melhor o meu perfil. O meu coaching é o João Machado, depois, se vocês quiserem, eu posso deixar o contato dele aqui. Eu faço coaching até hoje, pra vocês terem uma ideia. O processo foi tão efetivo dentro de mim, gente, que no meio disso tudo, eu tive um sonho. O blog chama Acordei Quero Viajar, não chama? Então. Mas, efetivamente, eu sonhei com tudo isso que eu vivo hoje. Sonhei. Sonhei com as coisas, sonhei com o nome, sonhei com tudo. E aí, sabe esses sonhos que a gente tem? Eu até me emociono em falar isso, porque... Parece que foi ontem que eu acordei do sonho, fui lá, anotei o nome do blog. Num caderninho do lado da minha cama, porque eu tenho o caderno em todos os lugares, né? Eu tenho o caderno na bolsa, em todas as bolsas. Meu quarto tem 20 cadernos e eu anoto tudo. E esse sonho eu anotei. Anotei, ficou lá e depois de um tempo eu fui limpar meu quarto, achei meu caderno, achei o nome, porque eu tinha anotado Acordei Quero Viajar. E levei isso pro meu coaching, pro Machado. Falei, Machado, olha isso. Sonhei com isso aqui, Acordei Quero Viajar. O que a gente vai fazer com isso, né? Aí ele falou, Camila, é uma boa oportunidade pra você começar a colocar as suas angústias pra fora, né? E dividir com você coisas que você ama fazer, porque eu sempre amei viajar. Bom, gente, esse foi o começo, tá? Eu lembro que no dia 1º de novembro de 2014, eu voltei pra minha casa. Tava na academia, saí da minha casa, da academia, eu tava com aquela coisa na cabeça, sabe? Preciso colocar hoje, 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 hoje. E eu coloquei. E tem uma música que marcou muito, que chama Am I Wrong? Am I Wrong? Depois eu coloco pra vocês. E eu vim escutando essa música da academia até na minha casa. Eu cheguei na minha casa, fiz o post. Falei sobre guias de viagem. Naquele dia, eu recebi uma das maiores críticas da minha vida. Então, tipo, eu tinha tudo pra desistir. Tudo, tudo, tudo. Eu coloquei o post no ar, era 11 horas da noite. Era Facebook, a primeira página foi do Facebook. Boa noite, Ivana. Obrigada, minha linda. Boa noite, Flávia. Ai, Flávia, minha amiga de Rio Preto. Quanto tempo. E naquele dia que eu coloquei o post no ar, era 11 horas da noite. Eu fui dormir. De madrugada, eu levantei. E meu celular tava piscando lá. Primeira página no Facebook, gente. Eu fiz isso no Facebook, não foi blog, tá? Ai, eu fui no banheiro. Quando eu voltei, eu olhei no meu celular. Tinha lá uma mensaginha. E eu fui ler. Tava falando assim. Do que se trata esse seu post e essa sua página? É alguma coisa relacionada à autoridade de viagens? Alguma coisa assim? Ai, eu respondi. Eu falei assim. Sim, é um projeto que eu tô iniciando hoje, né? Que eu vou viajar e vou dividir a dica com as pessoas. E me falaram assim. Desse jeito, gente. Quem você pensa que é pra falar de um lugar se você só passou nele uma vez? Quem você pensa que é, você não tem autoridade pra falar do Vaticano se você só foi uma vez. Você não tem autoridade. E assim, sabe? Foi muita coisa. Eu li aquilo e falei. Meu Deus. Eu não acredito que eu tô lendo isso. Mas isso é algo a mais pra eu saber que eu tô no caminho certo. Essa foi a maior crítica que eu recebi na história do blog, pra vocês terem uma ideia. E ela veio no primeiro dia do blog. Pra vocês terem uma ideia. E aquilo eu peguei como uma força. Eu falei. Gente, eu preciso fazer isso. E não é isso que vai me atrapalhar. Bom, deixa eu continuar. Isso foi de 1º de novembro de 2014. Depois disso, eu marquei um intercâmbio pro dia 1º de janeiro. Eu fui estudar em Londres. Eu fiquei lá durante 30 dias. Eu pedi 30 dias de férias no meu trabalho. Como eu não tinha Natal, Réveillon, eu peguei mais dias. E foi aí que o blog deu uma explosão. Eu saí aqui do Brasil com... Isso tudo orgânico, tá? No Facebook. Eu tinha uma média de 5 mil pessoas acompanhando. E quando eu voltei do intercâmbio, tinham mais de 50 mil pessoas. Então, foi uma coisa assim, muito, muito grande. E cada vez que eu tava num lugar diferente durante essa viagem, as coisas vocês me energizavam muito. Vocês me energizavam muito. Naquela época, não tinha essa coisa de algoritmo do Facebook, né? E todo mundo via o que a gente postava. Então, eu colocava as coisas, vocês comentavam e a gente conversava. Todo mundo via. Viajou comigo durante esse intercâmbio. Então, no ano de 2015, isso foi crescendo muito. E depois de um ano, eu criei o www.acordeiqueroviajar.com.br. Até nesse momento, era só um hobby, gente. Eu lembro que quando eu precisei criar o acordeiqueroviajar.com.br, eu precisava mandar fazer o site. Eu não tinha dinheiro. Eu tava passando por um momento financeiramente, assim, complicado. Nesse momento, nesse momento. Muita coisa mudando na minha vida. E aí, eu fui estudar pra fazer o blog. Nunca entendi de HTML. Nada disso, nada disso. Eu fui estudar e eu fiz o blog. Eu demorei, acho que, três meses pra fazer o blog. Mas eu fiz e coloquei no ar. Tempo depois que eu fiz, eu criei o Instagram. Então, o Instagram e o blog são mais recentes do que a página eu não acordei e quero viajar. O ano de 2015 foi muito importante pra mim, porque eu aprendi muita coisa. Principalmente a escrever. Porque não é só dividir as coisas. Você precisa saber passar informação pras pessoas, né? Então, eu sempre fui muito curiosa. Sempre me meti em vários cursos, em várias coisas. E isso me ajudou muito. E ajuda muito até hoje. Bom, passou o ano de 2015 e no ano de 2016, eu comecei a receber propostas pra viajar. De várias empresas e de vários governos também pra fazer algumas pré-trips que a gente chama na área de blogos, né? Só que o que acontecia? Eu tinha um trabalho, gente. Eu não podia ir, né? Então, o que que acontecia? Eu não ia. Eu só podia viajar duas vezes por ano. Que era durante as minhas férias. Ou de final de semana. Né? Então, durante esse tempo todo, até quando eu saí do banco, eu fui conciliando isso. Porque eu tinha que me dedicar no banco. Eu tinha um trabalho. Aquilo lá era uma responsabilidade muito grande. Então, no final das contas, 2016, no final... No começo de 2016, eu falei assim, eu vou me programar pra sair. Eu preciso tomar uma decisão. Porque chegou um ponto que eu dormia 4 horas por dia. Durante o dia, eu trabalhava na minha instituição financeira. Me dedicava, né? Porque eu precisava daquilo. Era muito importante. E aí, quando eu saía do banco, eu ia trabalhar no acordeiro. Então, eu ficava horas e horas. Eu ia dormir de madrugada. Às vezes, eu levantava 5h30 da manhã, 6h da manhã, pra conseguir dar conta de fazer todo o conteúdo que eu precisava. Então, 2016 foi um ano bem intenso na minha vida. E no final do ano, foi muito legal, porque eu já tava decidida que eu queria mudar e eu precisava fazer essa mudança com rapidez. Eu juntei, claro, um bom dinheiro pra poder sair. Eu fiz mais ou menos umas contas de quanto tempo, se nada virasse, eu poderia me manter ainda. Então, por exemplo, eu fiz as contas. Eu tenho um ano pra fazer esse blog dar certo. Então, eu me programei financeiramente, racionalmente também, de acordo com as minhas responsabilidades, pra um ano. E dentro desse ano, eu fui super disciplinada. Obrigada, Conceição. Linda. Fui super disciplinada. Fiz vários estudos sobre custos, sobre empresa, o que eu poderia ter de gastos a mais. Então, eu não tomei essa decisão, assim, aleatório. Às vezes, eu vejo essas pessoas falando assim, Ah, vou largar tudo, vou viajar o mundo. A não ser que você tenha muito dinheiro, né, pra poder fazer isso. Ok, se você não tem. Eu acho que você tem que pensar bastante. Eu não tinha, então eu me programei, tá? Bom, aí no final de 2016, eu fiz uma viagem muito legal. Eu fui pra Inglaterra, novamente. Tinha uma empresa chamada Dub, né? Tem, os meninos do Insta Viagem, que eu tenho uma gratidão enorme por eles. Eu fui convidada pra uma empresa chamada Travel Guru, que representava a Top Deck aqui no Brasil. Eles me convidaram pra eu ir fazer um tour com eles. Né? E aí eu fui, e nesse momento, eu fui fazer essa primeira permuta que eu fiz. E também fui pra Inglaterra pra escrever alguns posts pro pessoal do Dub. Quando eu voltei, isso nas minhas férias, tá? Quando eu voltei dessa viagem... Ah, e a My Scene Travel também foi comigo, que é uma empresa que eu tenho um apreço muito grande, que eu sempre falo deles pra vocês. Foram três empresas que no começo da minha carreira acreditaram muito em mim. E eu sou muito grata a todos eles. O Jean da My Scene Travel tem um lugar especialzinho aqui no meu coração. De verdade. Bom, aí, gente, voltei. Eu digo que eu entrei na instituição financeira, no mercado financeiro, de saia lápis e de salto alto, e saí de saia rodada e de sapatilha. É bem isso, tá? É bem isso. Por que que eu digo que é isso? Por quê? Nossa, deixa eu só ver uma coisa. Se o meu... Ai, tá ligado. Nossa, porque eu acho que o meu Wi-Fi não tava ligando. Vocês tão conseguindo me ouvir... Tão conseguindo me ouvir direitinho, né? Bom, então... E... Ai, o Aletava, o Aletava, querido. Ele tava nessa viagem comigo. Bom, gente. Vamos prosseguir. Chegou no final do ano, né? No ano de 2016. E eu voltei dessa viagem e falei assim... Vou sair. Vou sair. Minha mãe me achou uma louca. Meu pai me achou uma louca. E eu já tava decidida dentro de mim. Tudo tava indo pra aquilo. Então, em janeiro de 2017, eu saí do banco. Ai, você vira uma empreendedora, né? Vira uma empreendedora. Você... Todos aqueles benefícios que você tinha quando funcionária. Que é uma segurança, né? Eu lembro que eu recebia um milhão de ticket. O bom de trabalhar assim é que tu tem ticket. Era tipo, muito ticket. Mil dinheiro de ticket. Quando você sai, você não tem mais décimo terceiro. Você não tem mais salário fixo. Você não tem mais ticket. Você não tem mais nada. Você não tem mais plano de saúde. Você tem que pagar tudo, efetivamente. Então, você é a sua... Né? É a sua... Como é que fala, gente? Esqueci. A sua chefe. Né? Então, quando eu fiz essa transição entre vida profissional como empregada e vida profissional como uma empresária, eu sofri um pouquinho na questão de disciplina. Disciplina, não. Eu sofri em relação a acostumar algumas coisas, tá? Por exemplo, quando você tá numa empresa privada, geralmente você tem a maioria, tá? A maioria. Ai, PLR! Tem nada disso, nada disso. Quando você tá numa instituição privada... Nossa, esqueci o que ia falar. Anyway. Ah, lembrei. Horas. Em questão a horas. Você trabalha de segunda a sexta, das nove às dezoito, concorda? Maioria. Eu tô falando maioria. Então, o nosso relógio biológico, ele se adapta aqui. Segunda a sexta, das nove às dezoito. Sábado, domingo. Quando você é o seu... É o dono, não existe isso. Quem faz o horário é você. Você tem o poder de controlar que hora você dorme, que hora você acorda. Que hora você trabalha, que hora você não trabalha. E eu digo, eu acho que isso foi uma das coisas mais difíceis pra eu acostumar. Porque eu era muito disciplinada. Então, na minha cabeça, o que que parecia? Se eu acordasse um dia tarde... Meu Deus, eu não tô trabalhando. Eu não tô trabalhando. Minhas coisas não vão virar. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu ficava com esse sentimento dentro de mim. Totalmente errado, né? Totalmente errado. Depois de um tempo que eu fui a conseguir lidar com essa questão de horários. Que hoje eu me dou muito bem. Eu tenho uma agenda super intensa. Eu acordo super cedo. Mas eu acordo super cedo porque eu gosto. E porque isso me faz bem. Não porque é imposto. Eu sei o tanto que eu tenho que trabalhar hoje. E eu acredito que esse é um equilíbrio que a gente queira chegar. Bom, mas no ano de 2017, que foi o primeiro ano que eu empreendi. Teve muitas mudanças e muito aprendizado na minha vida. Por que, gente? Eu fiz muitas parcerias. E no dia que eu saí do banco, eu falei, eu preciso conhecer as pessoas do meio do turismo. Eu não conhecia muita gente. Eu conhecia o mundo financeiro. Então, uma dica pra vocês que estão mudando de segmento Ou querem mudar de segmento. A mais valiosa, que foi pra mim. E até hoje é a mais valiosa. Faça um network. Eu coloquei uma meta de conhecer duas pessoas diferentes por semana. Desde que eu saí do banco. Então, pra vocês terem uma ideia. Olha só como eu era abusada. Eu pesquisava várias empresas que eram referências pra mim. Dentro da área de turismo e fora da área de turismo também. Mas de que, de alguma maneira, pudesse me ajudar. E eu falava, gente, eu quero conhecer essa pessoa. E aí, fazia o quê? Eu entrava em contato com ela. Oi, tudo bem? Eu sou a Camila. Do seu trabalho? Vamos marcar um café? Vamos. Marcava o café. Então, essa meta de duas reuniões por semana, eu tenho até hoje. Até hoje eu tenho essa meta. E eu posso dizer que foi a principal coisa que alavancou o meu negócio. Network. E aí, eu comecei a fazer curso de tudo. Curso de história da arte, que eu amo de paixão. Curso de roteiro de cinema, que eu nunca tinha feito na vida. Curto de pintura. Curso de coisas, às vezes, que não tinham nada a ver com o que eu fazia. Mas, de certa forma, me energizavam. E traziam alguma coisa rica pra minha vida. Essa é outra dica imbatível. As pessoas reclamam que não sabem o que querem. Que não sabem pra onde vão. Mas, continuam num ciclo vicioso. Igual todos os dias. E não faz nada pra mudar isso. Pegam o mesmo roteiro pra ir pro trabalho. É o mesmo roteiro sempre pra ir pro trabalho. Nunca muda a rua. Sempre vai no mesmo restaurante. Sempre acorda na mesma hora. Sempre viaja pros mesmos lugares. Como é que você quer expandir o seu network? Como é que você quer expandir as coisas? Se você não muda, não vai mudar. Então, sair dessa zona de conforto e dessa rotina, ela é imprescindível pra que você consiga mudar de vida. E foi efetivamente o que me ajudou. Porque eu comecei a conhecer pessoas de todos os lugares. Comecei a me enfiar nas coisas, literalmente. E conhecer essas pessoas também me ajudou a mudar a minha rotina. Outra coisa que foi muito importante, tá? Eu tive que entender um pouquinho sobre como que era o universo empresarial. Então, eu fui entender um pouco sobre como era ter uma empresa. Então, eu usei muitos cursos do Sebrae, do Senac, que tem algumas coisas. Então, tem muita coisa. A gente tem que se cercar de vários universos. Vários universos. Não é um universo só. E existe uma piramidezinha pra quem quer trabalhar com marketing digital. Quem quer investir em mercado digital, presta atenção nisso, tá? Tem vários segmentos. Vários, vários segmentos. Mas os segmentos de blogs, que é o meu, concorda que lá atrás todo mundo... Não, atrás não. Todo mundo pode ter um blog. Todo mundo pode falar que tem um blog. Mas ter um blog profissionalmente é diferente. Então, pra trabalhar com mercado de vídeo digital é um pilar, tá? Você precisa de alguém pra área comercial, que no caso sou eu. Eu sou a comunicadora, eu sou a área comercial. Você precisa de alguém pra sua parte financeira e você precisa de alguém de TI pra cuidar do resto. Eu hoje faço todos esses pilares, os três. Só que, graças a Deus, o meu negócio tá crescendo e eu já tô precisando a procurar outras coisas e outros métodos pra que ele continue a crescer. Porque não adianta a gente querer saber tudo e centralizar tudo. Dá até o momento. No momento que você sentir que você não consegue mais, a gente tem que se desprender disso. E como tudo que é fazer escolhas, a gente ganha e a gente perde alguma coisa, tá? Então, prestem atenção nesse pilar que é um triângulo, na verdade, que é a parte de TI, a parte financeira e a parte de comunicação. Tá? Isso é muito importante. Então, foi essa estrutura que eu utilizei pra poder fazer meu blog, ser um blog profissional. E outra coisa, tá? Não adianta vocês acharem que ter um blog é viajar de graça. É muito longe disso. A gente não viaja de graça. A gente não faz nada de graça. Até porque existe contas para serem pagas no final do mês. Concorda comigo que ninguém vive de vento e de permuta? A permuta, que é o nome de troca de serviços que a gente utiliza muito no mercado, ela é válida pra todos os segmentos. Não só de blog, pra todos. Só que tudo tem limite, né? Se eu fizer só permuta na vida, eu não vou conseguir pagar as minhas continhas. Então, gente, eu estruturo projetos. Todas as empresas que eu trabalho, que eu apresento pra vocês, são através de projetos que eu estudo pra poder desenvolver. E outra coisa que é importante nos mercados de blog é a diversificação. Você não pode fazer só uma coisa e depender de um faturamento só. Hoje eu tenho seis tipos de faturamento diferente no Acordei Quero Viajar. Olha só. Eu faço consultoria de viagem pra quem tá aprendendo a viajar, pra quem quer aprender a fazer compra de passagens, hotéis, tudo isso. Desenvolvimento de roteiros. Eu faço isso através de Skype pro mundo inteiro. Eu faço consultoria de marketing digital pra pequenas empresas que estão entrando no mercado digital e autônomos, tá? Fotógrafos, agências de turismo que estão querendo entrar no mercado, né? Obrigada, prima! Eu dou palestras no Brasil, tá? Eu dou palestras em várias empresas sobre o termo de empreendedorismo e sobre mulheres, principalmente, tá? Minha palestra de mulheres, ela fala da figura da mulher desde a história da arte lá atrás. Atrazão, desde quando a gente começa a estudar a história da arte até hoje, tá? Então, a gente passa por essas fases todas. E, já falei, quatro, né? Eu faço excursões pro Egito, né? Que vocês sabem. Eu tenho parceria com a Horus, que é operadora de turismo, então eu faço expedições culturais pro Egito. E eu faço publicidade, tá? Lógico que desses seis eu tenho focos, tá? Não dá pra fazer os seis ao mesmo tempo, então eu tenho focos. Hoje, o meu principal foco é a publicidade e também os grupos pro Egito. Que agora isso está se expandindo, né? Eu tô fazendo vários estudos com várias empresas pra poder oferecer mais destinos pra vocês. Porque eu fiz, eu fiz e eu amei. Amei viajar com vocês. É uma experiência maravilhosa. Essa viagem que eu fiz pro Egito com aquelas mulheres maravilhosas foi incrível. Maíra, ai, todas elas. Roseli, Dora, gente maravilhosa do Brasil inteiro. Isso me energiza, gente. E não tem mais nada rico nesse mundo do que conhecer pessoas e aprender com elas. Então, esse meu trabalho, ele me ensina isso. Só que exige muita disciplina. Muita disciplina. Então, por exemplo, eu trabalho muito quando eu tô viajando. Por quê? Porque não tem hora. É 24 horas trabalhando, né? Muitas vezes durante o dia eu tenho que produzir material fotográfico. Eu tenho que produzir vídeos. Eu tenho que escrever textos. Eu tenho hora pra entregar. Deixa eu ver se eu não tô passando o tempo. Não tá dentro. Eu tenho hora pra entregar aquilo. Então, é uma coisa bem intensa. E também a questão da publicidade. Você precisa oferecer pras pessoas que acompanham o seu trabalho. Ai, que lindo, Juliana. Eu vou te mandar, querido. Obrigada. Vou te mandar. O grupo do Egito tá lindo. Você precisa oferecer pras pessoas que consomem o teu conteúdo coisas que vão mudar a vida delas. Pensem nisso, gente. Não precisa ser um blog de viagem. Mas qualquer coisa que vocês vão fazer na vida de vocês tem que mudar a vida de alguém. Mesmo que vocês trabalhem numa empresa privada, tem que mudar. Tem que fazer a diferença na vida de alguém, entendeu? Não é fazer por fazer. Então, quando eu comecei a fazer publicidade, efetivamente, que hoje é uma das partes que eu mais gosto. Que é falar das empresas pra vocês. Sentir os serviços turísticos. E poder disponibilizar isso pra vocês. Eu descobri um outro universo. E não é falar de venda. Porque, assim, concorda que você vai ter que escolher um hotel? Concorda que você vai ter que escolher uma companhia aérea? Você vai ter que escolher um seguro? Concorda que isso vai existir? Então, eu estou aqui pra mostrar pra vocês coisas que são ótimas e de boa qualidade. Esse é o meu papel. É lógico que eu não faço isso de graça. Mas o meu dever, antes de fazer qualquer coisa, é saber o que eu tô ofertando pra vocês. Hoje eu sou embaixadora do Paladio Hotel Group aqui no Brasil. O Paladio é um grupo de hotelaria de luxo espanhol que tá aqui no Brasil e atende vários lugares do mundo. E, assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo quando eles me convidaram pra representar a empresa aqui no Brasil. Porque é uma responsabilidade muito grande. E o Paladio tem várias coisas que me fazem acreditar muito no trabalho deles. E, assim como eles, viram outros e outros e outros. Então, quando eu trago propaganda aqui pra vocês, publicidade é algo que eu realmente sei que vai fazer a diferença na vida de vocês. Entendeu? Então, tenham isso em base. Em tudo. Você tá fazendo uma prestação de serviço, você foi lá, identificou que aquilo é pro seu cliente ou não é pro seu cliente. Tudo questão de perfil, né? Então, eu sei muito bem do público que me segue, do público que acompanha o Acordei e Quero Viajar. E eu cuido disso como um diamante dentro do meu coração. De verdade. Então, é uma responsabilidade muito grande estar aqui com vocês. E isso tudo só tá sendo possível eu viver isso e eu passar essa mensagem pra vocês porque vocês acreditam no meu trabalho, né? Eu falo pra vocês que aquilo é bom e vocês acreditam, né? Eu indico e vocês acreditam. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente tem credibilidade e me dá forças pra continuar e querer sempre trazer coisas melhores pra vocês. Então, isso, gente, é o pilar, tá? É o pilar do meu trabalho hoje, tá? Agora eu vou abrir pra perguntas porque eu falei bastante, né? Eu recebi algumas pelas redes sociais e essa aqui foi a que eu mais recebi. Blogueira tem salário? Tem salário. Não dá pra viver sem salário, meu Deus. Não dá, não dá. Eu preciso pagar minhas contas, né? Tem salário sim, gente. Como eu disse pra vocês, eu diversifiquei os meus serviços hoje pra conseguir ter uma renda mensal que seja satisfatória, né? E outra coisa, você precisa colocar metas. Ser rico milionário ou algo assim é uma coisa pra você e outra coisa pra mim, né? Isso é muito difícil de falar. O tanto que eu ganho, o tanto que vocês ganham ou o ideal, né? Porque isso é de cada um, né? Bom, quando você sai do emprego e você já tinha renda no blog, o blog me dava muito pouquinho. Eu trabalhava no sistema de afiliados. Ah, outro pilar, eu só tinha falado cinco. O sexto é o afiliados. O que é o afiliados? Dentro do meu blog, acordeiqueroviajar.com.br, eu represento várias empresas. O booking, seguros promo, o que mais? O get your guide, que é pra vocês comprarem passeios no mundo. Quando vocês compram esses serviços pelo meu blog, eu ganho uma comissãozinha. Tá? E vocês não pagam nada a mais por isso do que se vocês entrarem lá no site direto da empresa. Então, gente, é uma maneira de me ajudar. Vão lá no blog, vai comprar o hotel? Compra pelo site do Acordei Quero Viajar. Vai comprar um seguro viagem? Compra pelo site do Acordei Quero Viajar. É uma maneira de vocês falarem pra mim, Camila, eu gosto do seu conteúdo. Entendeu? Então, essa é a sexta forma de ganhar dinheiro. E quando eu saí do banco, eram os afiliados que me davam uma graninha. Eu ganhava lá uma coisinha, era bem pouquinho, mas ganhava. Tá? Em que momento você viu que poderia viver só com o blog? No momento em que eu descobri que eu sabia fazer o que eu ia me propor a fazer. Entendeu? Esse foi o momento decisório. Quando eu vi que eu me senti preparada pra fazer aquilo com qualidade. Qualidade eu sempre fiz, claro. Mas, assim, que eu conseguiria assumir aquilo é sensação. Dentro da gente. Não tem como eu falar em amanhã, em segundo, ou terço, ou quarto, ou em maio, ou em janeiro. Tá? É dentro da gente. É dentro da gente. As outras perguntas, no geral, foram muito parecidas, né? Queriam saber como que é fazer essa mudança de carreira, né? Como que é. E eu contei isso pra vocês, tá? O segredo maior é estudar. O segredo maior é fazer network. E estudar muito sobre o que você vai se procurar fazer. Você precisa conhecer o seu negócio e o seu segmento como ninguém. Tá? Isso é pra qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Ah, Amália, você viaja sozinha pelo mundo, Amália? Eu viajo sozinha. 90% das minhas viagens são sozinhas. Sim. Mas eu adoro fazer viagem com a minha família, viagem com as minhas amigas. Eu gosto muito. Ó, Bruna, tô doidinha pra mudar de segmento, mas não sei por onde começar. Bruna, estrutura tudo, começa a fazer coisas diferentes, sai daquela rotina maluca que a gente se coloca, que a gente se encaixa, casa-trabalho, trabalho-casa. Que as coisas vêm, gente. As coisas vêm. Não tem como não vir. Tá? Vocês têm mais perguntas? Algumas dúvidas? Vou esperar mais um pouquinho, senão eu vou encerrar. Nossa, que prazer estar aqui com vocês contando tudo isso. Eu abri meu coração de verdade. Se vocês tiverem dúvidas, passarem por São Paulo e quiserem tomar um café comigo e eu tiver disponibilidade, vai ser um prazer. Entendeu? Um prazer aprender com vocês e poder ajudar de alguma maneira. Esse é o nosso papel na vida, de certa forma. Obrigada, Bruna. Obrigada. Fico feliz. E, gente, não tem uma forma mágica, tá? Uma fórmula mágica. Não adianta vocês esperarem que eu vou chegar aqui e falar assim, olha, faça isso, 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 isso. Isso aqui deu. Não, não existe isso, tá? Não, não, não existe isso. Olha o Rui. É preciso foco, disciplina e seriedade quando se quer trabalhar com turismo. Isso é verdade. Olha o Gleison. Gente, o Gleison tá aqui sempre comigo, querido. Obrigada, viu? Eu te agradeço muito. Eu sempre vejo você participar. Tua forma de comunicar passa muita credibilidade. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. O Rui também tá sempre aqui com a gente. A Silvana, ser blogueira para dar pra namorar, ter filhos e família? Vou responder, tá? Olha o Rô. O Rô também tá sempre aqui comigo. Você é um anjo da trip. Sempre que precisa, pode mandar. Bom, pergunta, né? A Silvana Ortega perguntou, ser blogueira dá trabalho pra namorar, ter filhos e famílias? É lógico que dá. Lógico que dá. Nós vemos várias blogueiras, grandes blogueiras no Brasil, né? Como a Lala Rebelo, que eu adoro o trabalho dela. Ela acabou de ter filhinho agora. A Karina também, que tá lá vivendo um período na Europa, também é casada. Então, nós temos várias referências. A Raquel do Vamos Pra Onde Que Tá Noiva, né? A Fabi do Loucos Por Viagem, o Travel and Share, que eles são casados. E assim como temos várias pessoas solteiras. Isso tudo são ciclos, pessoal. Eu, lógico que dentro disso e vindo, eu tenho meus namorados, né? Tipo, eu já tive namorados por um bom tempo. É que às vezes a gente não expõe. Mas eu estou solteira. Já faz um tempo que eu estou solteira, sim. Estou viajando pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima. Mas eu faço viagens de todos os jeitos. Eu adoro ficar em hotéis, por exemplo, pra casal. Porque são hotéis tranquilos. Entendeu? Que tem características demais pra casal. Porque são hotéis tranquilos, são hotéis confortáveis. Eu adoro isso. Dá trabalho em alguns momentos de gerenciar o tempo? Dá trabalho, sim. Mas a gente dá jeito pra tudo. Entendeu? Eu tenho comigo a seguinte coisa. Um dia tem 24 horas. Não tem? Em um dia a gente pode sair daqui e ir para lá do outro lado do mundo. Então tudo é possível. Tá? Tudo é possível. Silvia, minha linda, também está sempre aqui com a gente. Eu vou encerrar essa entrevista comigo mesmo. Hoje, quero agradecer muito a participação de todos vocês. Foi bem especial estar aqui. Bem mesmo especial. E contem comigo sempre, tá? Acompanhem o Acordei Quero Viajar. Curtam e comentem as fotos, gente. Isso é muito importante pra mim. Pra eu saber que vocês estão gostando do meu trabalho. E de tudo que eu estou trazendo de conteúdo pra vocês. Tá bom? Vou colocar a música aqui que eu falei pra vocês que é especial. E vou agradecer a vocês por mais esse dia maravilhoso. Um beijo! Ai, quem quiser ir pro Egito, gente. Só estamos nas últimas cinco vagas, tá? E mês que vem eu estarei no México. Mostrando os resorts do Palácio Hotel Grupo pra vocês. Não percam, tá bom? Olha o Roberto. Lindo. André, Eliana, Fer. Beijo, gente.